Quando eu comecei a permitir que fluísse as coisas através de mim, as coisas ficaram muito mais fáceis, mais simples, mais prazerosas de serem vividas. A inverno assim é bom, né? Ah, muito bom. Eu adoro esse momento, né? A minha neta que ia passear hoje não teve como eu correr. Eu tive que passear com ela. Coisa boa. E isso daí vai ao encontro hoje do nosso tema, né, Edson? Que é qual a melhor forma da gente quebrar maus hábitos e aí quebrando maus hábitos, implementar e colocar bons hábitos no lugar, né? Perfeito, perfeito. Realmente. E tu sabe que a gente não tem como fugir daquilo que a gente conversou um pouco na terça-feira. porque a gente vai ter que voltar a ambientar esse nosso debate de hoje, né? Porque todo mundo já sabe, vida saudável não é apenas uma questão de escolha, mas também é uma questão de decisão, né? Então, que todos tenhamos uma excelente noite, um debate realmente que possa prover um conhecimento melhor para cada um de nós, né? Então, hábito, né, segundo o dicionário, é uma ação que se repete com frequência. É um comportamento que a gente aprende e acaba se tornando regular e de forma usual. e que proporciona algum tipo de conhecimento ou experiência. Pois bem, a gente falou na terça-feira sobre autoimagem. Pessoas que possuem uma autoimagem negativa, sentimentos, pensamentos de insignificância, desamparo, impotência, inferioridade, desprezo, rejeição, Então, todas essas pessoas, elas vão construir obstáculos psíquicos em sua vida e acabam não digerindo e assimilando adequadamente as situações do dia a dia. E como resultado, o aparecimento daquilo que as pessoas comumente chamam de doenças. Eu, né, e o Felipe já mencionou ontem, é uma queda da sua energia de saúde, né? É um declínio da sua saúde física, emocional e ou espiritual. Muitas pessoas, elas não alcançam tudo que gostariam em suas vidas porque elas se deixam dominar por esses obstáculos. Uma coisa que eu coloco no livro é esta frase que nós fomos feitos para dominar, né, porque está lá em Gênesis, né, O ser humano foi feito para dominar, mas a gente acaba sendo dominado, né, por essas situações que se aparecem aí. E é preciso tomar, então, a iniciativa, né, assumir a responsabilidade pela própria vida. Não ficar exatamente colocando a carga de situações adversas no colo das outras pessoas. A gente tem que assumir que o responsável, nós falamos isso ontem, o responsável por aquilo que está acontecendo na minha vida hoje sou eu mesmo, não é a outra pessoa, né? Sócrates tem uma frase muito boa que diz que a vida que não é analisada não vale a pena ser vivida. Então, eu coloco isso como primordial da gente olhar, levantar e perceber como é que eu quero o meu dia hoje, né? Pô, se ontem, eu tenho que analisar como foi ontem para eu fazer diferente ou fazer melhor para hoje, né? Então, isso tudo precisa ser, está relacionado com as coisas que a gente tem como hábito, né? No desenho, na imagem que tu coloca ali, né, realmente os hábitos que são muito inconsistentes com a nossa saúde que a gente quer, uma saúde forte, produtiva e duradoura, com certeza é aquela de se manter imóvel, né? Porque uma das frases que eu coloco sobre, quando eu falo sobre o sedentarismo, é, sedentarismo não é um dos problemas, ele é o problema, né? Então, a gente tem que deixar de ser sedentário, né? Então, esse é um hábito, se você que não está nos escutando aí ou vai nos escutar, e tem esse hábito de ser sedentário, para com isso, agora, nesse exato momento, e toma uma decisão sobre a sua vida, né? Então, eu coloco até nesse livro, em Avalanche de Abundâncias, eu falo sobre temperamento, sobre coisas que realmente fazem parte da nossa genética, e o temperamento faz parte da genética. Por isso que ele dificilmente pode ser modificado, manipulado ou trocado pelas circunstâncias. Muitos circuitos no cérebro, na mente do ser humano, eles são maleáveis e eles podem ser alterados de alguma forma. E exercitar hábitos saudáveis e entender, controlar e canalizar as nossas emoções é profundamente essencial para desenvolver essa inteligência emocional. Nas bases do comportamento humano, e aí é importante a gente saber, que a imaginação e o hábito, eles são milhões de vezes mais importantes que a determinação e a lógica. Então, não adianta eu querer determinar que eu serei assim, se eu imagino que eu não serei assim. Então, eu preciso, antes de tudo, imaginar que a minha vida pode ser diferente do que ela foi ontem. Se ontem eu não tive uma vitória no meu dia a dia, eu preciso imaginar que amanhã será diferente. Que hoje vai ser um pouco melhor, a vitória acontecerá. Então, isso tem muito a ver com a nossa autoimagem. Eu escrevo muito isso no livro, porque isso é importante, a gente falou sobre isso na terça-feira. A autoimagem é fundamental para a maneira que a gente leva a vida. É menos aquilo que a gente gostaria de ser, e mais uma questão de reconhecer a grandeza que a gente é. Isso eu comentei lá na terça-feira, e falo de novo essa importância. A gente tem que entender de que nós somos criaturas, realmente, que podemos fazer a diferença na nossa vida e na vida das pessoas também. Permitir que flua toda a grandiosidade do Pai, do Universo. Apenas permitir que flua, muitas vezes até isso eu falo só de mim, não falo de ninguém. Mas muitas vezes eu faço força para que determinado algo seja concretizado, ou seja realizado. Mas, na verdade, quando eu comecei a permitir com que fluíssem as coisas através de mim, as coisas ficaram muito mais fáceis, mais simples, mais prazerosas de serem vividas. E aí parece que eu parei de nadar contra a corrente. Muitas vezes, por estarmos teoricamente muito perto de quem nós somos, a gente quase que não consegue enxergar. E essa impossibilidade de enxergar quem somos faz muitas vezes a gente ter imagem errada daquilo que a gente projeta para que os outros entendam sobre quem somos. E aí vira uma confusão total. Tu sabe que tudo isso que eu estou falando já estava vindo na minha mente, o pensamento. Quando a pessoa se enxerga, ela tem uma autoimagem dela. Essa autoimagem que ela tem, tem tudo a ver com o paradigma, com as regras. E todas as regras que a gente deve seguir na vida, elas estão ligadas a esses paradigmas que a gente precisa, de alguma forma, fazer com que haja diferenças, haja modificação. São essas crenças que dizem, pra mim, agir de uma maneira ou outra. São essas crenças que dizem pra tu falar, Felipe, da maneira que tu vai falar. São essas crenças que fazem as pessoas olharem pro seu armário e dizerem, é essa roupa que eu vou vestir. Como você deve se proteger, inclusive, aquilo que a gente sai e vai comprar ou deixa de comprar, a nossa autoimagem, ela tem a ver tanto com o nosso sucesso, como o nosso fracasso. Isso eu me lembro que eu falei na terça-feira. Porque ela está relacionada com aquela maneira que a gente se comunica. Lembra que a gente falou isso ontem, inclusive, também? Sobre a autoimagem ser 93%, o tom de voz é 34% e a expressão corporal é 55%, acho que é 55%, os outros 7% é só o que você fala. Então, realmente, isso tem muito a ver, tem muito a ver. Então, se você teve sucesso, ou se você tem sucesso, ou se você teve fracasso, ou tem fracasso, entenda que isso está relacionado com a maneira que você se enxerga, a maneira que você tem de ver a sua crença imaginando como você é. Então, a maneira que você se comunica consigo mesmo e com os outros, porque a gente está se comunicando toda hora, de forma não verbal também, é aquilo que eu tinha colocado. As palavras são a parte menos importante. As palavras são a parte menos importante.